Eu preciso urgente voltar pro segundo mundo, mano, e você vai entender tudo isso aqui no vídeo, porque é o seguinte, família, vamos lá, se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixa o like, fortalece a firma aí, e o negócio é o seguinte, por que, João, você precisa ir para o Second Sea? Porque vocês já sabem, meus caros, Joãozinho está atrás de peripécias. Mano, resumidamente, a gente tá se preparando pra tirar um PVP contra o Nicolas, pra gente finalmente finalizar nossa série do Rei Piratas, e eu estou pegando e procurando algumas dicas referentes a frutas PVPs, enfim, e vocês me deram uma super dica que eu queria muito testar, que é Skypeano V2, né? Na verdade, V3, né? Porque eu já tenho Skype... Na verdade, nessa conta, eu acho que eu não fiz... Hum... 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 Complicado, mas isso também é de menos, a gente qualquer coisa faz, eu... Só que tem um problema, se eu der reroll, eu posso perder essa raça que eu tô, que no caso é a Mink, eu não fiz uma outra raça, eu não fiz Skypeano porque, tipo assim, não valia a pena. Eu acho que eu já peguei Sharkman. Agora, se eu pegar Skypeano, lascou, porque eu vou ter que upar ela tudo. Mas, assim, a gente dá um jeito, faz tudo, até porque é bom eu lembrar como é que faz essa questão de raça novamente, e eu estou indo direto agora, não sei se acontecia, por quê? Porque lá é o único lugar que eu vou conseguir fazer isso. Tinha quando tinha os eventos, mas agora não tem mais, né? Não tem nenhum evento pra poder ajudar a gente a fazer reroll na raça. Pra ser bem sincero, eu acho que isso deveria ser uma coisa mais tranquila de conseguir. Mas eles querem puxar pro lado de poder, né? É... Você ganhar um pouquinho de coisa. Enfim, eu já tô indo aqui direto pro segundo mar. É só a gente vir aqui falar com o capitão que, ó, direto o teleporte. Calma aí, será que no tempo dá pra eu ver que fluta tá à venda? Hum... Ó, a door tá à venda. Ué, eu não fui? Ah, agora eu fui. Bugando o choco, bugando o choco. Tá, vamos lá. Se acontecia, chegamos. Estamos indo, na verdade, é uma viagem longa, mas chegamos. E, mano, caramba, estamos aqui, né, véi? Meu Deus, quem diria, hein? Quem diria? Voltei, mano. Até um tempo atrás, esse daqui era o último mundo, né? Hoje em dia não é mais. Hoje em dia não é mais. Tem esse... Pera. Ah! Eles arrumaram... Nossa, eles arrumaram. Não dá mais pra passar aqui por baixo. Aff! É, não dá mais não. Nossa, colocaram o negócio invisível. Tá, vamos aproveitar aqui. Vamos girar uma fruta. Bird Falcon? Ah, eu achei que era Fênix. Não, não é. E, mano, pra gente resetar a nossa raça, a gente tem que falar aqui, ó, com esse carinha, o Norp. Então, meu filho, é só tu vir aqui, talk, trade. Nossa, 3 mil e... Eu peguei o, mano! Ah, não, mano. Tá de sacanagem, velho. Meu Deus do céu. Eu peguei a pior raça que eu poderia ter pegado. A pior. E agora, pra eu poder girar de novo, eu tenho que gastar 3 mil fragmentos. O que é agora, mano? Lascou! Lascou com força. Tipo assim, se eu já tava na desvane... Mano, olha a lerdeza. Olha isso daqui. Olha isso daqui, família. Eu... Que... Mano, nossa. Nossa senhora, me lasquei. Agora não tem nada que eu posso fazer. Eu tenho que, tipo, simplesmente pegar os fragmentos de novo e... Antes, até tinha, que nem eu falei, tinha os negócios aqui pra poder fazer, mas agora não tem mais nada. Não tem, família. Esquece. Será que tem alguma coisa escondida aqui embaixo? Nossa, eu me lasquei, mano. Eu acabei de cavar minha própria cova. Não, agora já era. Já era, literalmente. Mano, eu, tipo assim, eu tô até sem reação. Porque, pra quem não sabe, eu acho que, tipo assim, a Human, ela é a pior raça. Por que a Human é a pior raça? A única coisa que um Human faz é o teleporte mais longe, se eu não me engano. É... Eu acho que nem tem ativo... Não, pera aí. A gente vai tirar essa prova limpo e a gente vai ver isso agora. Vamos lá. Agora a gente vai ver, ó. The Human, ou a raça humana. É uma das quatro raças com as quais os jogadores podem gerar quando já o jogador entra pela primeira vez. Há 80% de chance de ter esta corrida ou entrar no jogo. Tipo, é a mais comum, né? A gente pode resetar por 90... Tá. O Magical Off não tá funcionando. A V3... Pra pegar a V3, a gente precisa matar o Diamond, o Jeremy e o Fagita. Na V1, não acontece... Tipo assim, o que que adiciona? Tá escrito literalmente nada. Literalmente nada. Etapa Flash e observação. O alcance do Flash Step, que é o teleporte, é dobrado e o seu cooldown é reduzido de 15 pra 10. Pode ser que ajude alguma coisa. E uma esquiva extra... Tipo assim, eu vou ter uma esquiva a mais no ranking da observação. Ok, ok. V3. Desbloqueia uma habilidade chamada Último Recurso. Enquanto ativado, o jogador causa mais dano em proporção inversa à sua saúde. Tá, não entendi isso. E o cooldown de aproximadamente 2 segundos dura 5 segundos. Ah, então tipo assim, eu posso fazer isso muito rápido e eu vou dar mais dano. Cara, será que a 1 dá pra usar? Tipo, será que não é golpe? Agora que eu tô parando pra pensar, porque as raças, elas foram atualizadas. Agora tem tipo, a Skypeia que era ruim, eles atualizaram. Tipo assim, na V3 agora, a habilidade cura 20% da saúde máxima do jogador juntamente com regeneração natural, cura 10% de energia máxima. Então tipo assim, acho que quando você já... Né? Mas não sei, mano. Não sei, não sei. Tipo assim, eu posso testar, até porque, mano, pegar e... pegar a raça V2 é muito simples. Eu basicamente acho que só custa money. A V3 eu acho que a gente tem que pagar... É... Nossa, será que pra pegar a V3 a gente precisa pagar? O mano aqui, será que a gente precisa pagar? Eu não lembro. Ah não, não precisa pagar não, é só cumprir o que ele tá pedindo pra gente. Então tipo assim, é... É muito fácil eu pegar uma V3 porque ela é, mano, tranquilona. Só que eu não sei se vale a pena. Por isso que eu nem vou fazer nada. Porque tipo assim, é... Pode ser que eu perca tempo fazendo isso e eu poderia tá fazendo tipo, sei lá, uma outra coisa. Mas meu, eu não tava esperando por pegar uma. Tipo, isso obviamente poderia acontecer. E cara, eu não tenho, é... Condições agora de comprar uma... Porque por exemplo, eu poderia comprar aqui, mas olha, eu... Eu teria que comprar Robux e eu não tenho Robux. Então tipo assim, isso daqui eu acho que nem tem como comprar como presente, né? Não, não tem nem como comprar como presente. Então tipo assim, eu não posso nem pegar na minha conta e mandar pra essa. A única coisa que eu posso mandar de presente pra uma conta pra outra é fruta e Game Pass. Mas eu não quero mandar nada. Cara, o que que você... Cara, que eu nunca falo com ele. Hi. The weather is nice today. Ah, é o Brock? Bom, parece um pouco. Enfim, mano, me lasquei. Tinha essa chance de acontecer, obviamente. Aconteceu e eu tomei no Kukuroto. Porque eu simplesmente agora eu fiquei até sem Mink, mano. Cara, tipo assim, Mink é a raça da velocidade, vamos dizer assim. é muito rápido. E agora, tipo assim, eu tô lento, mano. Lento. E agora no Human V1, que é o que eu tô, não acontece nada. Tipo, nada. Ai, ai, mano. Nossa Senhora, eu não acredito. Eu juro pra vocês, tipo assim, na minha cabeça poderia vir um... eu esqueci que dava pra vir um, mano, mano. Ai, João, por que fazes isso? É, agora eu vou ter que ir jogar Raid. Então, mano, eu vou guardar isso aqui. Dá pra eu colocar no meu inventário? Porque isso daqui, mano, vai virar Raid depois. não dá pra guardar. Ah, infelizmente. Melda. Deixa eu ver. Mano, pelo menos eu tinha dado por cima uma olhada nas frutas. Eu acho que a última que apareceu foi a Dor, né, mano, a mais cara. Tem a borracha, Dor, não tem literalmente mais nada. Meu Deus do céu. Você me paga, viu? Como é que é o nome do cara? Norp. Caramba, eu queria muito, muito mesmo ter pegado uma outra raça, mas eu também nem sei se o Mink seria tão interessante. É que vocês deram a ideia do Mink, porque com o Mink eu consigo saltar mais alto e chegar mais perto do Dragon. Mas, enfim, se eu conseguir também teleportar assim mais fácil, né, é uma coisa melhor. Só que eu não sei. Me digam aí nos comentários, eu quero saber de vocês, a Uman tá inútil ainda? Dá pra usar? Ou não, eu vou ter que correr atrás de pegar uma outra raça? Enfim, quero saber aí de vocês. Mas família, é isso. Eu espero de coração que tenham gostado do vídeo, mano. Agora, a gente tem que correr atrás do prejuízo, não dá. Não dá mais pra esperar, a gente tem que fazer tudo que tem que ser feito até o que está além do nosso alcance. mas é isso, mas é isso, meus queridos, tamo junto, espero que tenham gostado, deixa o likezão, até a próxima e... é, comenta aí, press F, uma, ou pressione F, enfim, comenta aí. tchau. 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 Tchau.